Olha só, nós estamos aqui no povoado Barro Vermelho, no 2º Distrito de Caxias. Neste momento acontece aqui uma ação do SAMU, o SAMU itinerante, que está aqui com sua ação, onde os profissionais do SAMU estão fazendo atendimento aqui da comunidade, oferecendo atendimento de saúde, como aferição de pressão, glicemia, também atendimento médico. E a comunidade aqui está tendo esses serviços aqui trazidos pelo SAMU. Lembrando que o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também está por aí. Já está aqui também à disposição, conversando com a comunidade, dialogando. É um momento também de contato com a população direta, né, diretamente. E a gente vai mostrar aqui um pouco dessa ação. Olha só, olha só. Além do lado, nós temos o médico realizando atendimento e aqui os demais profissionais do SAMU. A população vindo em peso para cá. A senhora é daqui mesmo? Sou. Aqui do povoado Barro Vermelho, né? Da Boca da Mata. Da Boca da Mata, né? É, é mais na frente ali um pouco, né? Como é que a senhora acha? Qual a importância de ter uma ação, contato direto aqui com os profissionais de saúde? É importante esse tipo de ação? E mais, é, nós precisamos hoje. O posto é um pouco mais distante aqui, né? É, é mais distante. E aí... Não é todo mundo que pode ir, né? Não tem mal. É uns quatro quilômetros daqui, né? Quatro quilômetros. Então uma ação dessa já... Uma mobilização dessa aqui é muito importante aqui pra gente. Isso aqui a gente já vem com uma ação social ali no outro pilarejozinho ali. Você manda uma retrasada, seis, uma dessas por aí. Qual é o nome do senhor? Irmão Naldo. Irmão Naldo. E é importante que a comunidade tenha esse contato direto aí, né? É, a gente agradece muito aqui. Essa equipe médica, o prefeito, tem feito isso aqui. Essa localidade aqui. Pra nós é muito importante isso aqui, na verdade, né? Eu trabalho também na área social aqui. E pra gente aqui, isso aqui a gente está de parabéns. Não só a gente, mas o prefeito também. É uma honra pra gente. E a comunidade carece desse serviço também, né? É que... Aqui nunca houve isso aqui. Na primeira vez. É uma mobilização inédita, né? É que espero que aconteça mais, né? Verdade. Espero que aconteça mais, porque não fique só na primeira vez. Verdade. Mas na segunda, na terceira. Isso pra nós é ter uma vitória. É uma vitória pra nós ali. Muito obrigado. A ação sendo realizada aqui, no Barro Vermelho, aqui no 2º Distrito de Caxias. A comunidade começa a ser atendida, início da manhã, onde a comunidade, ao mesmo tempo que está sendo oferecido um café da manhã, a comunidade também tem acesso a serviços de saúde promovidos aqui pelo SAMU. Olha aí, bom. Olha aí, bom.